O pink unicórnio, que é esse, e esse, o blue unicórnio. Muito bom. E o outro? E o outro? O que é esse? Rainbow! Rainbow, muito bom. Clara, então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Slime. É a hora do slime. Então o que é esse aqui? Esse slime é o aquário unicórnio da Dicam, que vem com um monte de coisinhas já próprias para fazer o slime. E a Clara, o que você já fez aqui, Clara? Pus a cola transparente. Um tubo e meio, né? Um tubo e meio. Um tubo e meio desse aqui. Aí ela já abriu os itens que vão dentro do aquário. E agora, Clara, você vai ter que pegar o toque dosador, pegar aqui, 20 ml, onde está o 20? Aqui. Isso. E aí você vai ter que pegar, isso aqui é ativador de slime. Ativador? Ativador. Você vai ter que pôr 20 ml, tá bom? E misturar com uma colherzinha de plástico. Misturar bem para não cair. Primeiro põe no copinho. Isso, com cuidado. Ah, tem que abrir aqui, né? É claro, né? 20. Eita, você pôs muito mais que 20. O quê? Já passou dos 20. Será que tá bom? Não, ó. Passou dos 20, ó. Veja onde tá o 20 aqui. Eu vi. Tá vendo que passou do 20? Tem que tá em cima do 20. Vamos devolver um pouquinho. Peraí. Deixa eu ver se eu devolvi muito. Não, ó. Mamãe deixou exatamente no 20, veja. Boa. Agora você põe aqui com cuidado. Pode segurar a base pra não cair. Pode pôr tudo. Pois. E pode misturar agora, com cuidado. Deixa eu ver aqui. Uau, que cor linda, Clara. Uau. Mexe por 30 segundos. Mexe, não para. É, só não precisa se mexer rápido. Ah! É, você não cai. Mexe devagarzinho, mas mexe por 30 segundos. Isso. Se você quiser um slime mais consistente, você põe... Mais ativador, Clara. Mais 5 ou 10 ml de ativador. Você escutou? Se quiser mais consistente. E se quiser mais elástico, é só colocar água morna. Também 5 a 10 ml na mistura, tá bom? Aham. Põe, você segurar pra mim? Posso ver? Deixa eu pôr aqui. A mãe fica com vontade também, né? Claro. Olha que mistura, gente. Nossa, ficou uma gosminha. Uma gosminha, né? Põe, põe, põe. Tem que ir mexendo até... Põe, 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 põe. Até virar um slime. Até por 30 segundos. Eu acho que já passou 30 segundos, né, Clara? Vamos ver. Nossa! Nossa! Então, tem que esperar. Tá bem homogênea, tá bom? E na textura desejada. E vou mostrar a cor, sabe? A cor tem que tá bem... Eita. Acho que a cor tá homogênea, não tá? Acho que tá. Gosminha. Tá uma verdadeira gosma mesmo isso aqui. Será que tá certo? Eu acho que é isso. Agora... Nós vamos colocar o glitter. Yes! O glitter está aqui. Como que é o glitter? Deixa eu ver. Roxo. Que lindo. Vamos abrir? Pega uma tesoura pra mamãe. Você tem tesoura aqui? Não. Você nem sabe o que você tem nos seus itens, Clara. É claro que tem tesoura. Arruma aí pra mamãe, que eu tô com uma mão gravando e a outra pegando as coisas, vai. Seja minha ajudante. Então, ó. Segura aqui pra mãe. Tem que pôr tudo? Pode pôr o quanto você quiser, Clara. Pode pôr aí mexendo. Pôr tudo, então. Eita, mas que coisa. Não, não se aguenta. Olha a cara dela. Olha a cara da pessoa. Tá lindo, hein? Tá lindo. Vai. Pode misturar. Nossa, que cor. Uou. Tá brilhando. Não, vem agora. Vai misturando. Nó. Olha a colher. Que delícia. Então, você vai misturando. E aí, você... Isso porque era pra pôr um pouco de glitter. Agora, você pode pôr as estrelas do mar, peixe, polvo... Ah, não, não tem peixe e polvo. Você pode pôr as criaturas do seu aquário aqui, ó. Pode misturar. Eu vou pôr... Ah, ó. Pode pôr essas bolinhas. Eu vou pôr minhas bolinhas. Vai? Eu vou pôr tudo que tem aí. Deixa eu misturar mais um pouquinho aqui. Ó, fecha esse ativador de slime pra não cair, hein? Nossa, vai poder ficar lindo. Ah, se grudou tudo na minha perna. Será que isso aqui não vai grudar na mão? Não sei. Não quer fazer um teste? Tá bom. Deixa eu ver esse aqui, ó. Eu acho que ele tá meio grudento. Bom, mas é um aquário, né? Não é pra ficar pegando esse slime, ou é? Eu não sei. Vamos ver? Veja como que tá. Tá grudento? Faz aviso. Você quer pôr um pouco mais de ativador? Então, ó. 5 ml só. Põe o número 5 aqui embaixo, ó. Nossa. Ó, põe aqui, ó. Ó, vai olhando. Faz o seguinte, ó. Fih, deixa aqui. E vai olhando. A hora que tiver nos 5, eu separo. Deu 5? Só mais um pouquinho. Pronto. Deu 5? Ó, gente, fecha o ativador. Fecho. Agora vai mexendo ali antes que a mistura fique dura demais. Mexe bem. Cuidado pra não cair. Isso. Mexe. Mexe, 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 mexe. Nossa, já tá começando a sair. É que tem que mexer bem, filha. Peraí. Põe aqui. Minha mãe gosta de mexer. Tadinha. É que eu quero que chegue a consistência, entendeu? Pra não sujar a casa inteira. Meu interesse é diferente do da Clara nessa história, sabe? Tá bem grossa, bolinha. Interesses da mãe é sempre evitar sujeira, não é, gente? Nosso dente sempre tá sujeira. E o das crianças é apenas a diversão. Olha que slime mais lindo. Pra ficar bem bonito. Meu Deus do céu. Agora pode pôr as bolinhas, filha. Consegue abrir? Vai, vai, vai. Lindo. Você vai pôr esse aqui? Tá bom. Esse aqui é zíper. É fácil. Uou, foi bem difícil. Ah, não era fácil? Parece. Parece fácil, mas é difícil. Vai, põe ali. A gente tá chocada com o olhinho isso aqui. Põe um pouquinho só, mexe. Mexe. Uau. É um zoninho mais bonito que eu já vi. E agora você pode pôr o rainbow aí dentro. Uau. Vamos pôr? A gente fecha o aquário. Ele já tá começando a esgrudar. Uau, tá uma delícia. É, mas ele ainda tá meio grudento. Mas ele tá bom. Tá bom? Tá muito bom. Consistência tá boa? Tá boa. Consistência, esse é a boa? Tá boa. Consistência. A minha não tá. A minha não tá grudando. Oh my God. A minha não tá grudando. Tá bom, filha. Vai, põe o unicórnio aí dentro, então. Deixa eu pôr o rainbow. Ah, o arvo tá caindo. Um carinho, um carinho. Agora a gente tira a colher e fecha o aquário, né? Ah! E tá uma delícia. O slime. E agora fecha o aquário e acabou a brincadeira. Depois você pode brincar com o slime. Ah. É uma bolinha. Agora pode sair rolando por aí. Hum, sair rolando já é outra história, hein, Clara? Olha, agora você pode ir girando o seu aquário. Pra ele se misturar, hein? Que lindo! É isso, né? Uhum. Manda um beijo pro pessoal. Mostra como ficou o seu aquário. Manda um beijo pro pessoal. Tchau. Tchau, obrigada por assistir. Então pra quem quiser, esse aqui é o slime. Aquário Nicórnio da Dicam. Gente, olha como ficou esse aquário de slime. Que coisa mais linda! Ah, encontrei um! Tá aqui. Um. Muito grudento e muito gostoso. Ficou muito legal, filha? Olha o tanto de glitter. Essa aqui é grudenta. E solta muito glitter na minha mão. Que gostoso. Ficou lindo, hein? Ficou lindo, hein? Ficou lindo, hein? Obrigado.